Música Daqui a alguns dias o Rio Grande do Sul vai começar a colher mais uma safra de soja. E nesse ano foi feita uma experiência no país com 400 sojicultores que plantaram a soja Credence da tecnologia Liberty Link da Bayer. E olha, o levantamento inicial apontou que a produtividade é bem maior. Aqui no estado a média, né Álvaro, é de 55, 50 sacas por hectare. E algumas preliminares já colhidas apontaram 72 sacas. O que garante essa maior produtividade? Bom, você garante essa maior produtividade, principalmente pelo clima. Esse ano o clima está muito bom. E a tecnologia que a gente trouxe, né, que está testando no estado do Rio Grande do Sul, que é a tecnologia Liberty Link. É uma tecnologia inovadora que vem complementar aí a sustentabilidade do nosso agricultor para combate a plantas resistentes, né, a resistente a glifosato. Então, isso é uma combinação de fatores, clima e com tecnologia. No Brasil foram 18 mil hectares desse, digamos, teste. E aqui na região, como que se comportou a variedade? A variedade se comportou bem. A gente tem variedades adaptadas para o Rio Grande do Sul. A gente trouxe as variedades adaptadas. Tem comportado bem. As primeiras áreas que a gente colheu, né, mais no centro, norte do Rio Grande do Sul, produzindo em torno de 75, 76, em média 75, 80 sacos por hectare, tem se comportado bem. Como é que foi feita a escolha dos produtores que participaram desse teste inicial? A gente escolheu os produtores que tinham problema de variedades resistentes, de ervas resistentes, e também produtores que gostam da inovação. Ou seja, produtores abertos à inovação, a teste de novos produtos, as novas tecnologias. Então, a gente veio buscar esses produtores. Fizemos um aliado em produtor ávido de novas tecnologias e produtores com problemas de ervas resistentes. O produtor, ele deve estar pensando, nossa, que bom, que tecnologia boa, mas o meu custo vai aumentar? A gente fala muito também em custo-benefício, né? Que talvez ele faça um investimento um pouco maior, mas tenha uma rentabilidade maior. Nesse sentido, como que a tecnologia vem se comportando? Em termos de custo, mercado, custo-benefício? É, eu, quando eu começo a falar em custo, eu falo muito em custo-benefício. Eu acho que você, o custo dessa tecnologia. Para mim, é o custo e o benefício dessa tecnologia. O quanto vai, o produtor vai produzir mais, o quanto ele vai ter uma rotação de cultura, uma rotação para combater as ervas daninhas, né? Porque hoje você pega uma buva, por exemplo, ela te, em média, pelas pesquisas, ela te dá um 14% a menos de produtividade, né? Então, tu tem que olhar o custo-benefício, e não só, ah, essa tecnologia custa tanto, mas quanto eu produzo mais e quanto isso me engloba no final das contas, né? Na rentabilidade do produtor. A Bayer é uma empresa que investe bastante nessa área de tecnologia de sementes, né? A gente falava em cerca de 10% de investimento mundial, 10% de todo o faturamento da empresa. Em termos de tecnologias de sementes, o que a gente pode destacar que vem sendo desenvolvido? Em termos de tecnologia de sementes, a gente é novo ainda em tecnologia de semente, mas, como você falou, 10% do nosso faturamento mundial, em torno de 4 milhões, 4,5 bilhões de euros, é investido em tecnologia, em P&D, né? Que a gente chama pesquisa e desenvolvimento, e tem investido muito na qualidade ou na tecnologia de semente, nessa tecnologia nova do Liberty Link. No Brasil todo, né? Então, a gente começa do Rio Grande do Sul até os Cerrados, com variedades adaptadas para cada região e com investimento muito forte. A gente abriu também aproveitando um centro de pesquisa em Paulínia, o SEAT, que é para agricultura tropical, onde realmente a gente está testando os nossos trades, nossas variedades de sementes e também nossos químicos. Então, dentro das condições brasileiras, né? Não trazendo de fora e tal, mas dentro das condições brasileiras, que é muito diferente das condições da Europa, dos Estados Unidos e tal. O que é o que a gente pode dizer que vai ser o próximo passo? A gente ainda não fala em possibilidade de expansão, de aumento de produtores, trabalhando com essa tecnologia Liberty Link no ano que vem, mas o que vai se fazer agora? Uma avaliação depois da safra? O que a empresa pretende? A gente vai fazer uma avaliação de todas essas áreas e pretende aumentar, colocar em mais agricultores, colocar também algumas variedades já comerciais, Cridense, porque nós temos duas maneiras, vamos dizer assim, para acessar o nosso agricultor. Uma via licenciamento e uma com a nossa marca própria, Cridense. Então, a gente começa também, a partir do ano que vem, a venda dessas variedades Cridense e pelos nossos licenciados, as variedades de Liberty Link. Muito obrigada, Álvaro. Ok, obrigado a você. Eu sou Elisa Malischewski para o portal AgroLink.